Como chutar na matemática do Enem? A prova de matemática tem 45 questões, e em cada pergunta temos 5 alternativas. No gabarito, eles sempre tentam distribuir essas alternativas igualmente. Então, basicamente, temos 9 questões para cada alternativa. E é aí que está o pulo do gato. Se você chutar só uma letra nas 45 questões, você provavelmente vai acertar 9 questões, isso sem precisar ler a prova. Agora, vamos supor que você conseguiu fazer 10 questões da prova e percebeu que dessas 10 não marcou nenhuma letra C. Chutando o resto das questões na letra C, você provavelmente vai acertar mais 9 questões, conseguindo assim uma pontuação de 19 acertos, sabendo só 10 questões. Seguindo essa lógica, é muito mais vantajoso chutar as questões que você não sabe na mesma letra do que sair chutando aleatório. Curte e compartilha para mais dicas.